Esta é a nossa história, esta é a nossa canção, dedicar toda a nossa vida ao louvor do Salvador. Em 1873, Fanny Crosby, que era cega e escritora de hinos, compôs o refrão de um dos mais lindos hinos de nossos cenários, o hino 144, Segurança e Alegria. De fato, todos nós, cristãos, carregamos conosco uma história, uma história maior do que a nossa própria vida. Nós carregamos a história da redenção, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu e se entregou por nós em nosso lugar, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do sacrifício e ressurreição de Cristo ao memorável dia em que fomos chamados para um novo nascimento, esta história vem sendo ensinada, vivida e transmitida de geração em geração através da sua palavra. Somos herdeiros deste tesouro incalculável, tesouro mantido pelo Pai, mas guardado diligentemente por seus eleitos ao longo dos séculos. Muitos destes foram perseguidos e perderam suas vidas, mas mesmo nas maiores dificuldades, a mensagem da redenção jamais deixou de ser pregada. Mesmo quando o véu da tradição e do erro ameaçou encobrir a verdade, a palavra de Deus irrompeu em graça e iluminação, chamando e capacitando servos para que, por meio do movimento da reforma protestante, o conhecimento de Deus fosse redescoberto e sua glória fosse novamente recolocada como objetivo máximo de toda a criação. Enquanto ao norte do novo mundo o evangelho bíblico prosperava, no Brasil o ensino verdadeiro das escrituras estava a uma distância que não poderia ser medida em quilômetros. Mas o Senhor, mais uma vez, moveu as circunstâncias da história, chamando, capacitando e enviando ao Brasil um dos seus servos mais dedicados, o jovem Ashbel Green Simonton, o qual, sob os cuidados da providência divina, plantou nesta terra a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa chamada IPB, da qual, orgulhosamente, fazemos parte. Passados quase 99 anos, em um longínquo bairro de Curitiba, mais uma igreja brotava no Jardim Presbiteriano. Esta igreja adotou como nome o mesmo nome do seu bairro, Tarumã, árvore bonita e frondosa, cujas flores e frutos roxos se destacam onde ela estiver. Feita de pessoas simples, que amam a Palavra, esta igreja tem sido abençoada por Deus. Não sem dificuldades, tem crescido e se desenvolvido. No entanto, pela misericórdia de Deus, mesmo nas maiores tempestades, nunca deixou de frutificar. Nesta igreja, a Palavra é fielmente pregada e o amor de Deus é ensinado conforme a doutrina dos apóstolos. Nela crescemos, nos casamos, criamos nossos filhos no temor do Senhor, vivemos uma vida de serviço a Deus e à comunidade e muitos, após terem combatido o bom combate, já descansam no Senhor. Deus moveu as circunstâncias da história por meio de todos os seus servos ao longo dos séculos para que fôssemos alcançados. Agora, nós é que somos os servos, os escolhidos de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho aos que ainda haverão de ser alcançados. Sendo assim, o conselho da Igreja Presbiteriana do Tarumã, no intuito de simbolizar de que não esquecemos nossa história, de que sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos e de que não nos esquecemos do motivo do nosso chamado, apresenta uma nova identidade visual, uma marca a ser utilizada em todos os seus materiais de divulgação. Como diz a letra original do hino, ecos de misericórdia, sussurros de amor, observando e aguardando, olhando para o alto, cheios da sua bondade, imersos em seu amor. Esta é a nossa história, esta é a nossa canção, dedicar toda a nossa vida ao louvor do Salvador. Somos a Igreja Presbiteriana do Tarumã, simples, acolhedora e fiel à palavra. Louvado seja o nome do Senhor.